Na última sexta-feira, mais de 60 pessoas da empresa Onseg Vigilância, uma empresa do Grupo Zanardo, participaram de um curso referente à segurança, proteção e conforto do cliente. O palestrante veio de São Paulo para ensinar sobre um aparelho de monitoramento. O aparelho de alarme tem como foco principal apartamentos e pequenos estabelecimentos comerciais. Seu Ivan Zanardo, proprietário da empresa, sempre investiu na qualificação de seus funcionários e este é mais um curso que veio para agregar informações sobre tecnologias com o objetivo de conforto e tivo de conforto e tis. O Grupo Zanardo, preocupado com a segurança dos estabelecimentos comerciais e residenciais, não só de Joaçaba, como de toda a região que nós atuamos, nós estamos trazendo novas tecnologias e novos equipamentos de segurança para botar à disposição dos nossos clientes. E para isso, então, nós estamos com os técnicos dos nossos fornecedores, hoje, fazendo um treinamento a todos os nossos gerentes, técnicos e vendedores do Grupo Zanardo. Para proporcionar bem-estar, para ir para a segurança e confiança também a todos os nossos clientes.